Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, chegamos com mais um top 5 esmerilhador, as melhores kills da galera E olha só o que faz o Tornitente com a sua P2000, segurando o top site P22, não vai entrar ninguém Esmerilhou crânio por crânio, que homem! Chegamos a 4ª posição e desembarcamos aqui na cache com o Circa Cells O Crisaceus, e olha só o que ele é capaz de fazer com essa Desert Eagle Já mandou 3 pro ralo, restam somente 2 terroristas E aí ele vai cravando de um lado pro outro, tenta pegar aqui pelo meio, leva mais um pra outro plano espiritual Encontra o último lá no xadrez e faz o disparo certeiro Na 3ª posição chegamos em ritmo de CS Rio, mas não estamos no CS Rio não senhoras e senhores Estamos na Mirage, com o AK David, olha só o que ele é capaz de fazer Botando o camarada pra virar um boneco de pano, mais um espantalho derrubado por ele Outra azeitona lá pra liga, pra mandar outro pra outro plano espiritual E no segundo lugar continuamos na Mirage com o malabarista da USP, o Nightwolf Vamos ver o que ele é capaz de fazer aí com a sua USP em mãos Ele já vai preparando Smoke aqui lá pro meião, já vai avançando no Palácio Momento que o time dele vencia a partida por 13 a 2 Aí ele vem absolutamente estelto por aqui, vem fortuito, avança pra saída do Palácio E aí solta a bala, lá na cabecinha ele encontra o primeiro Já faz os disparos, um cara que veio ali da base CT, já tomou e já foi pra outro plano Ele pega essa USP aqui do chão, vai sendo alvejado, encontra o jogador na cabecinha Consegue eliminação, passa a arma de um lado pro lado, o que que é isso? Esse cara não tá puro não, a USP dele ora tá na mão direita, ora tá na mão esquerda O cara é o mágico, é o David Blaine da USP Ele vai esperando porque tem passagem ali também pela jungle Já vem uma gaia aqui nos pés dele, ele vai estreifando de um lado pro outro Procura o seu inimigo, não encontra, faz o prefire mais uma vez errado E aí ele é cauteloso, vai ficar de olho aqui no costinha De quem pode desaparecer pela base contra-terrorista, vai ali não tem ninguém Vamos ver se ele tenta subir na lixeira, não Ele vai destemido mais uma vez, mirando cabecinha E por enquanto sem encontrar ninguém, né? A C4 tá por ali, protegida, que bala! Nightwolf me doutrina, menino Grande atuação e ele vai procurar o último lá na jungle Não, vem aqui no sanduíche, pegou a C4, o último tá lá na jungle Leva somente uma balita de troco e é fim de papo E no primeiro lugar, vamos com o varado maroto do X-Factor Depois das mágicas insanas do Nightwolf Continuamos aqui na miragem no mesmo bombsite Ah, e o X-Factor tem aqui uma Desert Eagle marotinha em mãos Vamos ver o que ele é capaz de fazer Ele crava só a mira, já pega o primeiro ali na cabecinha Uma bala é o que ele precisa Aí ele já muda a sua posição pro Tetris Vai soltando os disparos Que isso! Espetinho de Eagle! Que homem! Levou dois com uma bala só E aí vai abrindo aqui mais uma vez os disparos Usa mais um pente inteiro da sua Desert Eagle Vai procurando seu adversário Joãozinho já caiu Ele olha lá na caverna e leva ao último Que homem! E se você curtiu o vídeo de hoje Aproveite pra se inscrever aqui no canal Não deixe de mandar também o seu highlight Para o nosso e-mail que tá aqui na descrição Até semana que vem!